Essa é a Incessão Muniz, é nossa, é sucesso, viu? Olha o refrão Bombo iê, bombo iê, bombo iê Rê-rê-rê-dom-dom, bombo iê, bombo Jardim Brasil, na área Assim, eu disse vem, vem samba que o samba é bom Vem jogar quando eu jogar As mãozinhas para o ar Ou se você quiser, balança e remexer Deixa a onda te levar no balanço desse mar Balança sim, balança, balança, balança Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom Pra balançar, balançar é bom, bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom E aí, bom, bombo iê Já canta, é? Bombo iê, bombo iê Bombo iê, bombo iê Bombo iê Quem sabe canta, rapaz É sucesso Bombo iê, rê-rê-dão-dão Bombo iê, bombo iê Vem, vem sambar que o samba é bem Vem jogar quando eu jogar As mãozinhas pra luar Se você quiser balançar e remexer Deixa a onda te levar no balanço desse mar Balança aí! Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom Pra balançar, balançar é bom, bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom Todo mundo se balançando Eu disse, vem, vem sambar que o samba é bom Vem jogar quando eu jogar As mãozinhas pra luar Ou se você quiser balançar e remexer Deixa a onda te levar no balanço desse mar Balançar, balançar e remexer Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom Pra balançar, balançar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, bom Esse é o nosso sucesso, irmão Este vai ir a cabrança, vai Bate na palma quem gostou, né rapaz